E aí, como que tava ali o coração nessa hora aí, hã? Tava tranquilo, eu só tava te olhando. Você ficou quatro minutos assim, Patal. E o robô? Foi, essa porra tá bem... Será que frisou? Congelou? Será que entrou na mente mesmo a parada da Elza? Hã? É mesmo, olha lá. Ei!